Ainda no quadro Comunidade na Sena, nós recebemos dois vídeos que mostram um problema de esgoto a céu aberto, bem no centro da cidade. O primeiro é de um morador da localidade. Vamos conferir. Mariana, me chamo Rildo, estamos aqui no bairro São José, tem um esgoto estourado já tem uns três meses. A Desevei uma vez aqui, não resolveu o problema. Ver o que se pode fazer por a gente aqui, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, viu? A gente não aguenta mais, desfeita a rua aqui, Campo do Brito, desfeita a apesida. Ó gente, é rua Campo do Brito, centro da cidade. Então vocês estão vendo que essa denúncia aí, que foi mostrada pelo morador, é do esgoto que está ali a céu aberto, que causa transtorno, causa risco à saúde, porque eu já falei aqui outras vezes o que causa. Leptospirose, que é transmitido através da urina do rato, sem falar que as pessoas precisam passar por aí. Tem que pisar no esgoto? Trabalhador, trabalhadora, vivendo no meio do esgoto? A gente tem um outro vídeo agora de uma comerciante, olha só. Mariana, estamos aqui na rua Campo do Brito, bairro São José. Me chamo Cristiane, por favor, peçam ajuda aqui a gente que trabalha aqui nessa rua, com mau cheiro muito forte, reclamação. Olha, nós acabamos de receber um posicionamento do assessor de comunicação da Deso, o Flávio Vieira. Ele nos informou que vai enviar uma equipe da Deso amanhã neste local, no Campo do Brito. Então, eu peço para você que enviou para mim, tanto o morador quanto a comerciante, que vamos estar atentos se de fato essa visita ocorrer. Então, a denúncia está feita, aqui a população tem voz ativa e a gente também gosta de mostrar o resultado. Se for solucionado, também entra em contato com a gente. Obrigado, gente.